Amanhã é o último dia do ano e nessa época é comum os fogos de artifício, principalmente ali, no momento da virada, né? Mas esses explosivos podem ser muito prejudiciais para os bichinhos. No momento da virada do ano, os fogos de artifício atraem moradores e turistas para festejar e celebrar o Réveillon. Mas, além das cores no céu, o barulho é outra característica marcante nos fogos de artifício. E aí, os bichinhos, como cães e gatos, acabam sofrendo com isso. Como o ouvido deles é muito mais aguçado do que o do ser humano, para eles o som gera cerca de sete vezes mais volume do que no ser humano. Então, em razão disso, muitas vezes pode gatilhar traumas do passado, pode gatilhar fugas, situações de medo e muitas vezes por dor mesmo, porque acaba doendo em razão do volume dos fogos. A Diretoria de Bem-Estar Animal de Florianópolis alerta para os cuidados com os pets durante essa época do ano. De acordo com a veterinária Jennifer Benetti, o ideal mesmo seria não ter os fogos de artifício. Mas, se não for possível evitar, algumas orientações podem ajudar os bichinhos nesse momento. Uma delas realmente é você deixar ele num local confortável, um local seguro, conversando com ele, falando que está tudo bem, explicando, isso já passa uma certa segurança para o animal. Outra dica, realmente, são os tampões de ouvido, já existem comercialmente, também é uma possibilidade. Outra dica é, realmente, você conversar com o seu veterinário de confiança para entrar com medicação, se realmente for uma situação muito grave, uma situação que o animal foge, tem acesso à rua, então essa situação tem que ser, às vezes, medicada. A Dibéia também alerta para que as pessoas não deem remédios para os animais sem uma orientação médica. Se for necessário, o ideal é procurar um veterinário.